O que vocês vão ouvir aqui é sabedoria pura deste meu amigo, uma pessoa que já nasceu inteligente e aprendeu com o mundo. Cícero de Souza, bom dia! Bom dia, De Paula. Muito obrigado pelo elogio. E não podia ser diferente o B. E aqui é a rádio do agro. Aqui é a rádio do agro. Nós temos que estar presentes e prestigiando essa fonte de riqueza de nosso Estado. Estado promissor, Estado que tem tudo para deslanchar e vem mostrando o tempo que esse é o nosso caminho. Então fico muito agradecido. Nós ficamos honrados com a sua presença. Ô Cícero, você é o homem que a gente pode conversar de tudo porque você já nasceu inteligente e aprendeu com a vida. E eu fiquei, eu fui para casa aquele dia lá do nosso almoço, falando, meu Deus do céu, não é que ele tem razão quando ele diz que nós fomos enganados quando dividiram e criaram Mato Grosso do Sul? É verdade isso. Ô Bê, veja bem. A pressa às vezes é inimiga da perfeição. Aham. Na ânsia de fazer o Mato Grosso do Sul. Porque nós não fomos divididos. Aham. Nós fomos criados. Certo. A lei complementar número 31, que é a que o Ernesto Geisel fez a criação do Mato Grosso do Sul, ela foi um pouco precipitada. Porque quando a gente fala divisão, é dividir ao meio. É. Partes iguais. Partes iguais. Mato Grosso tinha, uno, um milhão e duzentos e sessenta mil quilômetros quadrados. Certo. É evidente que nós teríamos que ter, pelo menos, seiscentos e trinta mil quilômetros quadrados, para ser a metade. Aham. E veja bem, nós ficamos com a metade praticamente disso. Ficamos com trezentos e cinquenta e sete mil quilômetros. Tomamos. Tomamos. E o Mato Grosso ficou com novecentos e três mil. Então, está aí a grande prova de tudo isso. Pode reivindicar a parte que não nos deram, César? Não, porque aí foi estipulado, né? Aham. Aí foi consequência de um acordo firmado. Aham. E você sabe que o pessoal do Norte é muito mais ligeiro, né? Aham. O pessoal do Norte sempre foi político, sempre a capital política, Cuiabá. Ela é uma escola. Se tivessem dividido meio a meio, onde seria a nossa divisa com o Norte? Aproximadamente Rondonópolis. Ah. Rondonópolis ficaria para nós? Ficaria para nós. Nossa, mas aí tomou... Mas além de outras, outras, outras intempérias que ocorreram. Por exemplo, talvez você deve saber. A Metamate, que era a grande reserva que nós temos aqui em Corumbá, de manganês, ela é a segunda maior do mundo. Aham. A Metamate, na divisão, ficou em território sul-matogrossense. Aham. E, no entanto, ficou com a participação do Norte dentro da Metamate. Ainda são nossos sócios. Já tomaram a Metamate. Você veja bem, quando vendeu a Metamate para a Vale, o Norte ficou com 60%. Meu Deus, mas o Norte levou praticamente da época, né? É que na época, na época, nós éramos um Estado com dimensão, nós éramos o segundo Estado, só perdíamos para o Amazonas. Certo. E aqui, nós tínhamos um milhão e duzentos e sessenta mil quilômetros quadrados. Aham. E o Amazonas tem um milhão e quinhentos e sessenta. Nós éramos o segundo, nós éramos maior que o Pará. Aham. Na época era, porque o Pará tinha um milhão, o Pará tem hoje um milhão e duzentos e quarenta e oito mil. Você acha que o Pará vai ser dividido um dia? Que existe lá um movimento de visionistas? Não, talvez não tenha ainda, talvez não tenha, mas tem que ter. Tem que ter. Um Estado desse tamanho é praticamente impossível de você governá-lo. E o Pará é um Estado que hoje tem cento e quarenta e quatro municípios. Aham. Mas tem potencial para ter trezentos. Exemplo disso, a Bahia. A Bahia é metade do Pará. A Bahia tem quatrocentos e dezessete municípios. O Rio Grande do Sul tem um terço, menos de um terço do Pará, tem quatrocentos e noventa e sete municípios. Então, essa população, ela vai forçosamente acontecer. Aham. Sem dúvida alguma. Mas... Quantos municípios, Mato Grosso do Sul, para ser, para falar assim, olha, o Estado está habitado, poderia ter. Cícero, vamos fazer uma analogia, vamos. O menor Estado da nossa federação é o Estado do Sergipe. Sergipe. Sergipe tem 27, quase 28 mil quilômetros quadrados. Aham. Tem setenta e cinco municípios. Nós aqui temos trezentos e cinquenta e sete. Ou seja, menos de um décimo o Sergipe. Alagoas, Alagoas tem vinte e sete milhões, mil, aliás, mil quilômetros quadrados. Certo. Vinte e sete. Tem cento e dois municípios. Aham. A população de Alagoas, quatro milhões e meio. A nossa população, B, dois milhões e seiscentos mil. Esse foi o grande erro, além da divisão errônea que aconteceu, de não realizarmos o chamamento para a migração de pessoas do Sul, do Centro-Oeste, do próprio norte. Aliás, os gaúchos, quando vieram para cá, sofreram muita uma discriminação de quem já estava aqui, né? Sim, mas eles, temos que respeitar a questão dos gaúchos, eles são os desbravadores. Sim, verdade. Eles deram um toque especial. Mas o grande problema nosso, B, você quando vai estudar, sai da sua terra, nós aqui viemos ter faculdades, não tem muitos anos, muito tempo. Sim. Nós íamos para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, formava, voltava para cá. Quando nós íamos para cuidar da saúde, nós íamos para São Paulo, Rio de Janeiro... Lembra quando falava que o melhor médico é o avião da VASP? Da VASP. Ia lá, tratava, voltava para cá. Mas quando você sai para ganhar dinheiro, trabalhar, você sai e fica. E o que não aconteceu no Mato Grosso do Sul? Por quê? A migração daqui para o norte foi muito grande. Há exemplo disso. Há exemplo disso. Quando nós dividimos, criamos o estado, nós tínhamos 55 municípios. E o norte tinha 38. Certo. Sabe quanto é o norte hoje? Hum. 142. Mais um município que foi criado lá agora, chama-se Nova Esperança. Desmembrou de sorriso. Aham. E nós que tínhamos 55, ficamos com 79 só. Quer dizer... A nossa população não aumentou. Isso aqui precisa aumentar. Nós precisamos ter gente. Nós precisamos fazer com que tenhamos atrativos. Agora, grande problema de tudo isso. Interiorização do estado. Eu tenho dito ao governador Hidl, isso é muito importante. E disse já para o novo secretário de obras aí. Aham. Você, chama-se Guilherme, você deve conhecer. Sim. Pessoa espetacular, eficiente, capaz. Falei, você hoje é o grande responsável pela Malha Aviara do Mato Grosso do Sul. Aham. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. E o desenvolvimento se faz com gente. Gente é progresso. Gente consome. Gente produz. E nós temos 2 milhões e 600 mil. Temos praticamente a metade de Alagoas. Aham. Olha, isso é brincadeira. Ô Cícero, as divisas de municípios aqui, elas são absurdas. Eu me lembro, nós descemos, vindo de Brasília, o tempo em Campo Grande estava bem fechado. Naquele tempo, a aviação se guiava, era por bússola. Sim. E aí, estava fechado, não dava para descer, não tinha a instrumentação que tem hoje, que hoje você tem instrumento que traz o avião na pista. É só você capar ele e deixar o bicho descer na pista. Nós descemos no campo de pouso da Fazenda Limão. Aí, vieram o pessoal e falaram, não, caiu um avião aqui. Não caiu, nós tínhamos descido de boa. Tinha um buraco na camada de nuvens e nós aproveitamos, varamos a camada e descemos. Aí, eu perguntei para a pessoa que foi lá de trator nos receber, eu falei, onde nós estamos? Ué, vocês estão no município de Ribas do Rio Pardo. Falei, mas Ribas do Rio Pardo é do lado de Campo Grande, mas seguindo para Três da Laguna. Nós falamos, não, aqui, a próxima cidade é Camapuã e também vocês estão lindeiros com bandeirantes. Como é que você vai administrar estradas aqui de Ribas do Rio Pardo, lá em Camapuã? Não tem lógica. Veja bem, o B, não é exatamente essa a sua história, mas o município de Ribas do Rio Pardo, ele faz confronto com Nova Andradina. Meu Deus, pior ainda! É no sul do município, é lá em Nova Andradina. E chega a cinco quilômetros da prefeitura de Camapuã. Olha só! Cinco quilômetros. Então, se você pegar essa extensão, ela dá quase 400 quilômetros. Então, e o município de Ribas tem 17, quase 18 mil quilômetros quadrados. Agora, dá uma olhada nos outros municípios do nosso estado, para você ter uma ideia. O maior município nosso é o de Corumbá, com 64 mil quilômetros quadrados. Meu Deus! Isso é impossível de você administrar. Embora seja Pantanal, mas isso tinha que dividir. Isso tinha que ficar um pouco para Rio Verde, um pouco para Cuxim, um pouco para Rio Negro. Enfim, porque um prefeito não dá conta. Uma prefeitura não dá conta. Não tem dinheiro para pagar essa... Não tem como você fazer uma assistência. É satisfatória. Aí você vem, o segundo município maior que nós temos é Porto Murtinho. Aham. Quase 18 mil quilômetros quadrados. Depois é Ribas do Rio Pardo, com 17 mil e pouco. Depois vem aqui da Uana, com 17 mil e pouco. Depois vem Três Lagoas, 10 mil. Então você vê, esses municípios precisam... Eu, quando deputado, sempre lutei para fazer uma redivisão territorial. No nosso estado tem umas coisas interessantíssimas. Por exemplo, você pega Ladário. Ladário está dentro do município de Corumbá. Dentro, dentro. É uma bolinha. Tem 280 quilômetros quadrados. Meu Deus. 280. Como tem, por exemplo, lá em Fátima do Sul. Mínimo. Então por que não aumenta a extensão desses municípios, já que nós temos as cidades, para que se possa dar uma administração mais adequada e correta. Então essa de redivisão territorial, da qual eu preconizo, ela se faz necessária. Porque está muito difícil de você criar novos municípios dentro do Mato Grosso do Sul, quando não tem um chamamento para isso. Porque o município tem uma legislação toda especial para ser criado. Ele tem que ser distrito, aí depois passar município. Ele tem que ver o índice de arrecadação. Ele tem que ver a população. Ele tem que consultar a população que ali reside, para ver se aceita. Então é uma série de burocracias necessárias. Agora, Mato Grosso do Sul poderia ter feito isso de muito. Você veja os outros estados nossos. É um absurdo. Você pega o Amazonas, por exemplo. É o maior estado do nosso país. Tem 62 municípios. 62. Um vazio enorme. Não, o que é isso? Lá tem um milhão e mais... E carqueirada. 560 mil quilômetros quadrados. Ô Cícero, Anhanduí, por exemplo. Anhanduí sempre reclama. Não, as atenções aqui são muito poucas. E eu acho muito pouco o que se dá para Anhanduí. Anhanduí já cabe uma cidade. As moreninhas aqui em Campo Grande já é uma cidade. É. O Campo Grande, o Bia, a gente tem a impressão de que é um município pequeno. E não é, não. Campo Grande tem 8 mil quilômetros quadrados. É muita coisa. É muita coisa. E depois concentra tudo isso, né? Como capital. Quer dizer, vira um acúmulo de coisas, né? Uma responsabilidade muito grande. Então eu acho, por exemplo, que o Anhanduí, na minha época já, quando deputado, eles já pleiteavam isso. Aí é que não preencheram naquela ocasião os requisitos necessários da lei. Porque tem uma lei específica para isso. Mas eu acho que hoje o Anhanduí, pegando alguma parte ali perto de Cidrolândia, por ali, que já tem uma agricultura forte e convincente, já poderia fazer sim. Porque é um estímulo, né? É um estímulo. E tantos outros, viu? E tem tantos outros aí. Agora, precisa de gente. Tem gente que não vai criar município. Adianta dividir sim. Não adianta. E precisamos criar um chamarinha. Uma coisa interessante que está acontecendo no nosso estado, Bruno, essa questão dessas indústrias de celulose. E isso melhorou muito. Você veja bem que está aqui a Suzano. Lá em Três Lagoas tem a Fibrias, tem a Aldorado. Inocência tem o nome lá. Arauco. Arauco. Tem a Braskem, que está entrando já também aqui em Água Clara. E está entrando também outra lá em Alcinópolis. Então, essa parte leste do estado, que até nós consideramos como a parte mais fraca de nossas terras, elas estão hoje... Que eram as terras fracas. Mais fracas e hoje são as mais produtivas. E hoje são as mais produtivas. Olha como o tempo reescreve a história. A mudança foi fenomenal. E isso o governo tentou, hein? Tentou na década de 70, com o fundo 157, que foi uma bomba. Bomba. Aquela era uma bomba. Quereram pegar um monte de dinheiro e queimar. E acabaram seus reflorestamentos pela formiga e pelo fogo. E não criaram uma indústria de celulose. Como é que você planta eucalipto para vender para quem? Ô Cícero, na época, por exemplo, o cara falava assim, eu tenho uma fazenda em ribas do Rio Pardo. O cara corria daquilo. Sem dúvida. Não valia nada. É porque são as terras mais fracas. Areia. Tem lugar que é areia. Não, é só areia. Então criou-se uma cultura diferente. Que é o reflorestamento. E que hoje é procurado no mundo inteiro. Hoje o Mato Grosso do Sul é o maior exportador de celulose do Brasil. Essas indústrias, Cícero, que estão chegando, são grandes indústrias, são megas investimentos. Elas trazem o desenvolvimento, mas também traz um monte de problema. Ah, sem dúvida. Você é sem dúvida. Primeiro, as nossas cidades, nossos municípios, a sede, são pequenas. Cidades que têm... Hoje, por exemplo, eu sinto verdadeiramente o que eu estou falando. Toda vez que eu passo lá eu critico. É uma vergonha. É uma vergonha essa pista nossa que passa dentro da cidade rima do Rio Parque. Você olha de lado, é caminhão velho, é pá carregadeira, é não sei o quê. É uma bagunça aquilo dali. Você vê se fica 40 minutos esperando abrir um sinaleiro ali. Então isso precisa de uma assistência. Precisa de administração. Então a infraestrutura dos municípios, elas são muito pequenas. Isso é evidente que o tempo vai aumentar, porque a população vai aumentar. Sim. E hospitais, farmácias, enfim, tudo aquilo que é de primeira necessidade vai ter que ser criado. Cícero, vamos... Olha, essa foi uma aula sobre Mato Grosso do Sul que nunca se fala nisso. Hoje as entrevistas estão voltadas para outros interesses, mas não se fala nisso. É a primeira vez que se ouve falar que nós... A divisão que criou Mato Grosso do Sul não foi justa. É a primeira vez que se fala isso no rádio. Vamos falar um pouquinho de pecuária. Correio do Estado está dizendo hoje que o rebanho cresceu após seis anos em queda e chega a 18,9 milhões de cabeças. A pecuária está boa, está mais ou menos, ou ainda está perdendo dinheiro? Olha, Bê, isso é muito polêmico isso. Você sabe que nós éramos o maior rebanho bovino do Brasil, né? Aham. Quando dividi o Estado em 79, nós tínhamos 27 milhões de cabeças. Eu sei que falavam assim, tem mais boi do que gente. E era verdade. É verdade, olha. É verdade. Nós tínhamos 27 milhões de cabeças. Aham. Hoje estamos com 18. Eu não sei também se está mesmo com 18. Aham. O Mato Grosso, o Mato Grosso, que tinha bem menos do que nós, hoje é o maior rebanho bovino do Brasil, com 40 milhões de cabeças. 40 milhões de cabeças. Mas também eles têm lá uma área territorial bem maior. Aham. E é o maior produtor de grãos do Brasil. Isso. O Estado de Mato Grosso. Entre soja e milho. A pecuária, ela tem seus altos e baixos. É um mercado difícil. Nós temos aí algumas coisas que atrapalham a nossa pecuária. Aham. Se você fizer uma retrospectiva e verificar, essa Embrapa, isso é um negócio espetacular. Mas olha o orçamento da Embrapa, que é responsável por tudo. Aham. É que cria, faz as mutações, faz as pesquisas. Não, o que eles fazem é fantástico. Não, eles são heróis. Aham. Eles são heróis. Aham. Parabéns à Embrapa, pelo corpo docente, pelo corpo de sete, por todos que ali participam. Porque fazer o que eles fazem. Se nós dedicássemos, no orçamento da União, meio por cento, meio por cento, para pesquisas nesse país, nós éramos um país diferente hoje. Que coisa, né? Não tem. Então a pecuária tem sofrido. Por quê? Porque não tem um equilíbrio na balança comercial. Aham. De repente, abram um caminho para a China. Vende tudo lá para a China. Aham. Muito bem. Aham, subiu o boi, porque a China... Aí começam as retaliações. E vem. Eu acho, eu já comentei isso com você. Nós precisamos ter no Mato Grosso do Sul, não só no Mato Grosso do Sul, mas no centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e outros estados também, dentro do governo federal, um projeto de irrigação para o produtor rural. Rigação com 15 anos para pagar, sem juros e sem correção. Aham. Você vai ver o que que vira esse estado. Não só esse. Nós vamos quintuplicar a nossa produção. Agora, um programa como eu citei aqui, do Fundo 157, que fez aquela do Refloresta da Mãe, que queimou tudo, aquilo não precisava pagar o banco. Era de graça. Você ia no banco e tirava o dinheiro. Tirava o dinheiro para plantar um pé de eucalipto, você plantava três. E não precisava pagar. Por que que o governo não pode financiar isso? Um grande programa. É a solução do Brasil. Você sabe de quanto? Qual é a área que nós temos plantada, agricultável, dentro da área territorial do Brasil, que são 1.545.679 km²? Ah. Não chega a 7%. Que coisa, né? A reserva indígena. Aham. Dá 13.5. 13.5. E nós não temos um milhão de índios no Brasil. Então a pecuária precisa ter uma assistência. Precisa olhar com outro carinho. Porque tem aquela... Aquele refrãozão grande. Pecuarista é rico. Rico como? Como que você pode ser rico? Olha a despesa de uma fazenda. Olha a despesa de uma propriedade rural. Nós pagamos impostos. Nós pagamos impostos. A cada reserva obrigatória que nós temos que deixar. Isso é um cúmulo de absurdo. Nós aqui do Sul ainda somos contemplados. 20% de reserva. Mas nós pagamos impostos. E lá no Norte? 50%, 80%, 60%? E tem que pagar o imposto. Olha o que diz o Correio do Estado de hoje. Miopia de satélite superfaturava a tragédia dos incêndios no Pantanal. Você que conhece muito bem o Pantanal. Não existe um exagero quanto esse negócio de... Ah, mas a... Estão colocando fogo. Porque o Pantaneiro domina a arte do fogo há 300 anos. E nunca deu essa gritaria. Onde está a verdade? Você falou tudo agora. Quem conhece Pantanal é Pantaneiro. É. E outra, essa questão do fogo... Hoje eu vi aí uma ministra que esteve aqui, a Marina Silva... Aham. Dizendo que o Pantanal não vai subsistir até 2080. Isso não é verdade. Não, é claro que não é. Isso é... Para quem não sabe nada, isso é uma grande ciência. Uhum. Para quem não sabe nada. Ela não conhece nada. Ela conhece a de seringueiro. Aham. Agora, vim aqui falar um absurdo desse. Pantanal, tem um fenômeno que você sabe disso. Você já deve ter até comentado. Chama-se adequada. Sim. É a mortalidade dos peixes. Mortalidade dos peixes. Uhum. Que dali você olha naquelas baías, assim... Você vê só o peixe com a boquinha de fora procurando oxigênio. Aham. Sabe quantos anos tem essa adequada no Pantanal? Aham. Desde que abriu o Pantanal. Há 300 anos. Há 300 anos. Que foram os gaúchos os primeiros a chegarem aí. Aham. Pantanal. E nunca acabou o peixe do Pantanal e não vai acabar. Uhum. A natureza é perfeita, rapaz. A natureza sabe dar o equilíbrio. Agora, você não pode exagerar. Uhum. Agora, essa questão do fogo... Ali quem põe fogo são aqueles pescadores que ficam na beira de rio, acampado, não sei o quê. Mas o Brasil inteiro está queimando. O rapaz do Palácio da Alvorada ser queimado. Aham. O fogo está a 15 quilômetros do Palácio. Ué. Pode queimar com o pessoal dentro ou fora. Cícero, eu quero agradecer essa tua vinda ao nosso programa. Essa conversa aqui, gente, é uma conversa exclusiva. Com quem conhece. Não é quem ouviu falar. É quem conhece. Você é uma daquelas pessoas que a gente sempre trata com o maior carinho e respeito. Porque você é uma inteligência viva a respeito da nossa... Nosso Estado, nossa política, enfim, da nossa pecuária. Quero agradecer a você pela sua presença, irmão. Quem tem que agradecer sou eu. Você é uma pessoa que sempre me elogiou, sempre me tratou muito bem. E eu tenho o máximo respeito, como tenho por todas as pessoas. E dizer a você que não é a minha inteligência. É a minha curiosidade. É ler muito, ler muito. E sempre olhar o que eu admiro no cidadão. A coisa mais barata do mundo, Bê, é a experiência dos outros. O dia que você tiver dificuldade para assimilar ou acatar alguma coisa, procura uma pessoa que tenha experiência. E pergunte a ela. Fulano, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E ele vai te dar aquilo que ele demorou 20 anos ou 30, talvez até 50 para aprender e te passa num minuto. Então é a coisa mais barata do mundo. Agora, para isso, precisa ter humildade. E a humildade, depois da gratidão, depois da gratidão, que para mim a maior virtude é a gratidão, é a humildade. Mas na frente está a gratidão. O dia que você conhecer uma pessoa, você olha a gratidão dela. Se for uma pessoa grata, pode confiar. Se for uma pessoa ingrata, vire as costas. Não serve. Queria pedir uma permissão para você. Por favor. Para convidar o pessoal para o leilão amanhã. Ah, sim. Nós conversamos tanta coisa. Gente, amanhã é o leilão 42. Explica aí, vai ser... É, o Potência vai estar lá. Potência, é aí, ó. É verdade. Ah, o grandão. Então vamos convidar todos aqui. O que vai ter? O que vai ser colocado a venda? A venda são 308 touros. Aham. 308 touros. Nós temos touro Nelor, temos Nelor Padrão, Nelor Emorcho, temos touro Pintado e temos Giro. Giro, temos três Giro. Aham. E nós vamos vender. Então fica aqui o convite daqueles pecuaristas. Começa a que horas? Começa meio-dia. Aham. Meio-dia é nosso almoço e nós vamos tocar o arco. E mais tarde nós temos uma atraçãozinha lá do Rio Negro e Solimões. Eu não... Ó, vocês não vão acreditar nessa atraçãozinha que o Cícero vai dizer hoje. Conta quem vem. Rio Negro e Solimões. Rio Negro e Solimões. Ah, é imperdível. É imperdível. E eu espero vocês todos lá. Eu vou lá. Tá bom, querido? Vou almoçar com você. Tá bom. Vamos almoçar comigo. Tá bom. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Não vou... Essa equipe maravilhosa aqui. O GG, aquele cabeçudo lá é o GG. Obrigado, Cicícero. E esse daqui é o índio. O índio. O índio. E o índio, cadê o... E o Formigão. Formigão tá aqui. Formigão. Você tá ali. Mas cadê o... O Potência. Tá chegando. O Potência chega daqui a pouco. Já deve ter chegado. Tá amarrando o cavalo. O Potência faz um joelho lá dentro daquele... Ele é ótimo. Mas ele é muito bom. Tá bom. Então fica aqui, Bê. Meu agradecimento. Obrigado. Meu abraço. Obrigado. O meu orgulho de estar aqui e poder conversar. Pode conversar com você, porque você é um homem inteligente. Obrigado. Porque a gente, você faz umas perguntas, sempre proporcionando o desenvolvimento desse estado. Eu adoro Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, pra mim, é a minha casa. Eu nasci aqui. Sou descendente de Zé Antônio Pereira. Uma hora eu vou te contar a história de Zé Antônio Pereira. Você vem aqui contar a história. Vou te contar a história dele todinha. Tá bom. Desde quando ele... Ele nasceu em Barbacena. Aham. Lá em Minas Gerais. Sim, em Minas. Foi recriado lá em Monte Alegre. Aham. E fixou residência em Uberaba. E de Uberaba ele partiu pra cá. Aham. Mas eu vou te explicar o porquê que ele veio pra cá. Tá bom. Ou tá bom. Combinado. Seito, querido. Meu grande abraço. Obrigado, Cícero de Souza. Cícero de Souza. A Cícero de Souza.